Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglore Inscrito Venglorioso de verdade, dá like antes do vídeo carregar Então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha Vamos tentar manter a média de 600 likes em todos os vídeos aqui do canal Pessoal, seguinte, hoje venho aqui para pedir ajuda de vocês Isso mesmo, o Venglore precisa de você Pessoal, seguinte, o Venglore ele é finalista na categoria Melhor jogo do ano para esporte, isso aí, o cenário competitivo do Venglore E essa votação agora é pública, ele passou para uma segunda fase E agora você pode votar no nosso querido Venglore Eu vou te mostrar como Bom, chegando aqui nesse site que estou deixando no link aqui na descrição É só clicar aí que você já vai abrir esse site Você vai descer aqui e procurar a categoria que está o nosso querido Venglore E a categoria é essa daqui, você vai clicar aqui em publicar voto Vai abrir aqui essa página, nessa página aqui você vai escolher o que você vai fazer Você vai clicar aqui nessa primeira opção que é para realizar o seu voto Chegando aqui, você vai ter três tipos de votos para selecionar De melhor jornalista do ano do cenário competitivo do eSport E também do melhor fotógrafo Beleza? Eu já fiz a minha votação, essa daqui não está valendo, é apenas de exemplo, beleza? E aqui nessa terceira que você vai votar no nosso querido Venglore Ele está em terceiro aqui, é só votar nele Aqui você vai colocar seu nome completo, seu e-mail na segunda opção E aqui o seu Twitter, beleza? Bom, fazendo isso aqui, você vai marcar se deseja ou não receber e-mails desse site E dá o continuar para confirmar o seu voto Apenas isso e você já vai ter votado aí no Venglore Aí você deve estar se perguntando, Jeff, mas votando no Venglore Vai ajudar ele em alguma forma, além de ganhar esse título? O que esse título vai trazer de bom para a nossa comunidade? Pessoal, é o seguinte, com esse título o Venglore vai ganhar reconhecimento E vai crescer no cenário que ele atua Sendo assim, nós iremos ganhar também O Venglore vai ter como promover novos heróis, novas skins Com tecnologias melhores Como vocês podem ver, o Venglore vem crescendo muito aí Eu não sei se vocês perceberam, mas essa skin do Taka que acabou de ser revelada aí E que vai ser lançada em breve Ela tem tecnologias que as antigas skins e heróis não têm É uma tecnologia nova Ele tá muito bem trabalhado, com efeitos, transições da cor da pele Com aquelas chamas Então é uma skin que tá sendo trabalhada com uma tecnologia incrível Que as outras não criam ainda Isso só é possível agora, diante do crescimento que o Venglore vem tendo Então vai lá, volta E o recado foi bem rápido É apenas isso que eu queria informar a vocês Muito obrigado pela sua atenção Por voltar e por assistir o vídeo até aqui Nos vemos no próximo vídeo Tchau! Tchau!